A Câmara Municipal de João Pessoa realizou uma sessão especial em comemoração aos 60 anos do Hospital Napoleão Laureano. Inaugurado em 24 de fevereiro de 1962, o Hospital Napoleão Laureano é referência no tratamento de câncer na Paraíba. A sessão foi de autoria do vereador Milanês Neto. A solenidade de homenagem aos 60 anos do Hospital Napoleão Laureano foi realizada no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa e reuniu políticos e representantes da unidade hospitalar da capital. O vereador Milanês Neto, autor da proposta, falou da importância do hospital para a população paraibana. A Câmara está homenageando uma das maiores referências da Paraíba e também do Brasil, que é o Hospital Napoleão Laureano. É uma referência para todos nós, é um trabalho extraordinário que o Laureano faz para a cidade de João Pessoa. Eu sempre digo e comento que o valor do Laureano, a gente sabe que no dia que o Laureano não estiver lá. Quantas vidas já foram salvas pelo Laureano, sempre tratando com muita humanidade, com muito carinho, com muito respeito às pessoas que o procuro. E é um hospital referência, que não trata apenas pessoas de João Pessoa, nem apenas da Paraíba. Trata pacientes de todo o Brasil. Participou da homenagem também o ex-presidente da Fundação, Napoleão Laureano, e o primeiro diretor da unidade, doutor Carneiro Arnou. Em entrevista à nossa equipe, ele falou do sentimento de gratidão com a unidade e também dos desafios e conquistas ao longo desses anos. O trabalho é um trabalho conhecido pela população e nós temos o apoio, desde o começo, de três pilastras de sustentação. As autoridades, o povo e a imprensa. De modo que, decorridos os 60 anos, nós continuamos em face do trabalho, em face da seriedade que nós encaramos. O atual diretor da unidade ressaltou que todos os serviços de combate ao câncer são oferecidos pelo hospital, que é referência no Nordeste, no tratamento do câncer. E que a Câmara Municipal de João Pessoa sempre foi parceira do Laureano, através das emendas impositivas destinadas pelos vereadores à unidade. E essa parceria pública com a Câmara de Vereadores também é fundamental para o crescimento do Hospital Napoleão Laureano, para o seu crescimento, melhoramento e também sustentabilidade. Nós temos que contribuir com a sociedade, nós temos de portas abertas e o nosso princípio não é cuidar de câncer, é cuidar de pessoas e valorizar a vida. Napoleão Laureano foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de João Pessoa após a redemocratização. Liderou a casa no período de 1949 a 1951, quando se afastou do cargo por ter sido acometido de câncer. A sua luta contra a doença contribuiu para a fundação do Hospital do Câncer da Paraíba e o Hospital do Câncer Napoleão Laureano, em João Pessoa. A Câmara Municipal da Capital passou a denominar-se Casa Napoleão Laureano, em 3 de setembro de 1963.